Bom dia Olha as flores que eu trouxe pra você, amor São pra comemorar aquele dia Que passei a viver do teu lado Eu me lembro, entre nós não havia quase nada E agora é só você que me faz cantar E é só você que me faz cantar Havia mil motivos pra eu não estar naquele show Mas o nosso destino foi escrito E agora é só você que me faz cantar E agora é só você que me faz cantar